Na cabeça e braços, as marcas da violência. O aposentado de 81 anos foi assaltado e agredido por dois ladrões. Então eles me marraram, me empurraram, eu bati o traseiro no chão e virei de costas e bati a cabeça. Inclusive ameaçaram a vítima com faca no pescoço, quer dizer, toda uma violência desnecessária. A vítima foi socorrida e ficou em observação por algumas horas. O médico recomendou repouso para o aposentado. Posso ficar muito tempo em pé, não, aqui me dá tontura. Os criminosos foram violentos, eles exigiram todo o dinheiro que estava dentro do cofre. O objeto foi aberto e os ladrões fugiram levando cerca de 17 mil reais. A hipótese da pessoa ter tido essa informação através da existência desse dinheiro e por isso marcou esse dia. Mesmo ferido e muito abatido, o aposentado encontra forças e esperança. E vai tocando a vida, né? Os primeiros 100 anos de vida é duro. Depois dos 100 anos que melhora.